Olá, meus amores! Espero que esteja tudo bem com vocês, aqui comigo está tudo ótimo. O vídeo de hoje, algumas pessoas me pediram para estar fazendo, eu vou estar fazendo uma resenha sobre a minha máquina de café, que eu já mostrei para vocês em outro vídeo sobre o cantinho de café, eu tinha mostrado a minha máquina. Então, eu vou estar mostrando também como que eu reciclo as cápsulas de café, que eu utilizo nela, e mostrando para vocês o funcionamento da máquina. Espero que vocês gostem, se inscrevam no meu canal quem não é inscrito, dê um super like aí para mim e vem comigo! A minha máquina de café, ela é a 3, da 3, é Cafitali, eu acho que é assim, que existe, da marca 3 Corações, ela é assim, lembrando que tem várias cores dela para comprar, tem rosa, inox, de início eu ia comprar ela da cor da minha geladeira inox, só que aí, como eu gosto muita coisa colorida, eu peguei ela vermelha. Aqui é onde que a gente põe a cápsula para estar fazendo o café, e a cápsula cai aqui dentro, desse, está até cheio de café, deixa eu ver se vai dar para tirar, deu. A cápsula cai aqui dentro, ok, já está cheio de cápsula, é suja. Essas cápsulas aqui, que eu reciclo ela, que eu vou mostrar para vocês, eu vou até colocar ela aqui já, a gente não repara que eu vou ter que lavar. Está sujinho de café, ficou derramando um pouquinho de café ali, ela fica assim, ó, essa parte aqui tira para estar lavando, que eu vou lavar ela também, e eu vou estar mostrando para vocês como que eu reciclo a cápsula. Vou lavar a geladeira, deixa eu ver. Aí ela encaixa aqui, assim. É, essa parte aqui também é onde, opa, deixa eu só tirar aqui. Essa parte aqui também solta, para estar lavando ela, é onde que pinga o restinho de café. É, aí ela tem esses três botões aqui, que é, vou ligar ela aqui já para vocês verem, esse é o botão de liga e desliga. Aí, deixa eu fechar aqui, fica piscando assim, ó, essas luzinhas, e na hora que parar de piscar, que coloca o... que ela funciona. A gente está dando um pouco de reflexo, 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 por causa da minha luz, está parecendo que estou gravando à noite, porque a casa é escura, tive que fechar a porta aqui. Isso aqui também desmonta, que é o bico, isso aqui desmonta tudinho também, para estar lavando. Essa parte aqui é o vaporizador, onde que você utiliza para estar deixando o leite cremoso. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando, eu vou utilizando essa parte. Essa aqui é a alavanca. Gente, tá... uma poeirinha, tá vendo isso aqui? Vou ter que limpar tudinho, por causa que tem um calcário aqui perto onde eu moro, as coisas vão ser tudo branca hoje. Eu vou gravar, depois eu limpo, vou... Tenho que limpar todas as coisas. Essa alavanca aqui, isso aqui é... Coloca água quente, e essa aqui muito quente. Essa alavanca utiliza para estar mexendo aqui no bico de vaporizador. Aqui é onde que vai a água. Isso aqui também tira. Encaixa ali. Esse apitado... Deixa eu encaixar aqui com a minha mão certa. Pronto. Quando ela apita assim, que ela está pronta para fazer o café. Aí, aqui, essas cores aqui são as cores das cápsulas. Que vem, tipo, chá, café forte. Eu sempre faço nessa primeira aqui. Vou botar para vocês aqui. Eu coloco... Gente, olha só, eu vou ter que limpar tudo. Estou quase chorando aqui. Por causa de... Sujar minhas coisas tudo. Aí, ó. Eu encho essa vasilhinha aqui, das minhas cápsulas. Eu comprei, acho que, duas caixinhas só. Se cada caixinha, na época, eu paguei R$16,00 e vende umas R$10,00 só. Então, sai muito caro. Alguém, sei lá, vai pensar, mas como que... Essa máquina, eu paguei quase R$600,00 nela. Aí, vai pensar, como que comprou uma máquina tão caro e não dá conta de comprar a cápsula. Gente, é porque economizar, né? Quando a gente economiza, é bom demais. Então, eu vou colocar a cápsula aqui. E... Deixa eu colocar a minha xícara aqui. E eu sempre gosto do cafezinho um pouco mais forte. Aperto aqui. Aí, ela faz esse pequeno barulho. Aí, sai o cafezinho ali, ó. Quentinho, fresquinho na hora. Prontinho. Nosso café. Olha. Que delícia. O café sai extremamente queimando de quente. Servido, gente. Aceita um cafezinho aí. Pra quem gosta. Aí, sai o cafezinho. E... Talvez, por causa da cor, vai pensar, não. Esse café tá ralo. Não sei o quê. Mas, ele sai super forte. É por causa que eu utilizo o café três corações. Três corações. Gente, pra... Pro vídeo não ficar tão grande, eu vou finalizar ele. Nossa, eu tenho que limpar tudinho. E depois, no outro vídeo, eu mostro como que eu reciclo a cápsula. Então, é isso. A máquina, minha máquina. Gente, eu amo ela. Foi o vídeo de hoje. É... Eu vou tá mostrando, igual eu falei, a cápsula no outro vídeo. Senão, fica um vídeo muito grande, né? Espero que vocês gostem. E... Um grande beijo pra vocês. Tchau. 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 Obrigado.